A Devaldo Soares foi visto pela última vez no dia 2 de fevereiro. Ele tem 58 anos, é marceneiro e já viajou a trabalho por todo o Brasil. Mas sempre que saía, avisava alguém da família. Segundo a família, a última vez que o seu Adevaldo foi visto foi nessa casa onde ele morava. Inclusive, essa casa foi construída por ele mesmo. O portão estava destrancado, o rádio ligado e tudo estava como ele sempre deixava. Não tinha sinais de arrombamento e nada foi levado. Depois disso, vocês começaram a procurar por ele, mas até agora sem nenhuma informação. Nenhuma informação. A gente não obteve. Houve algumas pessoas que telefonaram, mas eram outras pessoas. Não tinha nada a ver com ele, não. Vocês chegaram a procurar na delegacia, nos hospitais? Sim, eu fiz um boletim de ocorrência. A filha dele procurou nos hospitais, no auxílio-chuque, nas delegacias, nos ex-patrões dele, nos colegas que trabalhavam com ele. Você entendeu? A gente procurou em vários lugares, mas até hoje não temos nenhuma informação dele. O que você acredita que aconteceu? Desde os 18 anos, a Devaldo enfrenta problemas com bebida alcoólica. Por isso, uma das suspeitas é que ele possa ter perdido a memória. Começou a beber a partir dos 18 anos e não parou mais. A gente tentou muitas vezes, já chegou até a internar ele em clínicas de recuperação, mas ele não parou, não. Mesmo agora há pouco mesmo que ele chegou aqui, que ele veio para cá, acho que tem antes do Natal um pouquinho, que ele saiu da clínica de recuperação para alcoólatras e continuou a beber. Nessa clínica, vocês já chegaram a ligar lá ou não? Já, já procuramos lá nas clínicas, onde ele já passou, a gente já procurou. Esse bairro onde nós estamos aqui, inclusive, foi visitado, todas as ruas, a família acabou passando, tentando procurá-lo. E foi até a outros setores aqui da capital, mas também nenhuma informação, nenhum paradeiro dele? Não. Todas as pessoas que o conhecem, que a gente procurou, dizem que nunca mais viu ele, não sabe dele. Se alguém tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Adevaldo, pode entrar em contato com a família pelo telefone 62-98457-3970.